Fala, jovem prodígio. Tudo bem com você? Preparado para mais uma atividade de correção do PET? Eu sou meu Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar. Então, sem enrolação, bora para a correção. Então, já começa curtindo e compartilhando a melhor correção de PET que você vai achar no YouTube. Fica aí, não está nada. Bom, então nós estamos na quarta semana. Como eu falei, eu vou deixar aqui nos cards a semana 3 que foi postada juntamente com a semana 4. Exatamente para você adiantar as suas atividades. Unidade temática, ciência e tecnologia. O objetivo de conhecimento, pontos e tipos de energia. A atividade você vai achar na página 59, 661. Número 1. Número 1. Responda. Letra A. Em que momento de sua vida diária você percebe o uso ou a existência da energia? Ó, eu coloquei aqui. O tempo todo, tudo ao nosso redor consome energia. E você pode deixar só isso como resposta. Mas eu complementei colocando um exemplo. Como, por exemplo, nos alimentos para termos a energia necessária para executarmos as nossas tarefas diárias e sobreviver. É graças ao alimento que entra como matéria-prima e ela vai transformar no sistema digestório para que a gente possa ter a energia para cada unidade do celular. Letra B. Quais as transformações de energias você mais vê no seu dia a dia? Bom, eu aproveitei os exemplos que tinha no PET. Então, coloquei no automóvel, por exemplo, que precisa de consumir energia para se mover. Essa energia é provavelmente de combustível. A lâmpada precisa de energia elétrica para acender. E como eu já havia dito, os alimentos servem como matéria-prima para obtenção de energia. Conforme os exemplos que eu usei. Letra C. O que significa energia cinética? Bom, essa energia está ligada ao movimento. É a energia proveniente do movimento. Coloquei aqui também um exemplo, que é o caso da água em movimento girando as turbinas, transformando energia cinética em energia elétrica. Letra D. O que é energia eólica? Então, essa é a energia proveniente do vento. Você só pode, você pode, né, só colocar isso como resposta. Como eu sempre digo, complemento, acrescenta o seu conhecimento. E lembrando, né, agora você tem atividades complementares e essa informação pode ser útil. Letra E. Energia solar. Então, é a energia proveniente do Sol. Número 2. Observe a tirinha e responda. Aqui a gente tem uma tirinha. E aí? O que é isso aí? E. Energia solar. Ela já existe faz tempo. Para onde você esteve todo esse tempo? Caverna. Assim, está explicado. Tem algumas questões relacionadas a essa tirinha. Letra A. Qual é o tipo de energia apresentada na tirinha? Explica o quadrinho que A apresenta. Então, a energia é a energia solar. Ela mostra exatamente a placa solares. Letra B. Quando um personagem da tirinha diz que ela já existe faz tempo, ele se refere a quê? A placa, a energia solar ou ao Sol? Aqui, no caso, a energia solar. Ainda, a questão número 2. Letra C. Represente em forma de desenho a energia utilizada em sua região. Bom, se você está assistindo esse vídeo, você deve ser de Minas Gerais. Minas Gerais, o tipo de energia que a gente tem é exatamente das usinas hidrelétricas. Então, coloquei aqui um desenho bem simples para você tentar reproduzir. Se você tiver dificuldade em desenhar, essa ajuda ou, de repente, pergunte ao seu professor se pode utilizar um recorte. Isso pode resolver o problema de desenhar. Com alguma dúvida, jovem prodígio? Quer agradecer? Se o professor mandou alguma atividade, você está com dificuldade em responder? Coloque nos comentários. Eu vou te ajudar. Se você assistiu um vídeo até agora, eu te ajudei de alguma maneira. curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal. Me ajude a atingir a meta de 50 mil inscritos. Conto com você. Me siga também nas outras redes sociais, tanto do Instagram quanto no Facebook, onde a gente posta novidades. Você fica mais fácil de interagir com o canal. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Até sempre.